olá meus amigos eu sou o Luiz aqui do manhã verde no vídeo de hoje vou fazer a colheita do fruto do biribá não sei se todos conhecem mas quem não conhece é uma fruta da família das anonácias e já já vou colher e falar com vocês para fazer a abertura estou mostrando para vocês aqui essas canas gente que estão muito bonitas mesmo conheço como cana de burro o legal dessa cana aqui para mim uma grande vantagem é que ela se adapta muito bem mesmo em terreno seco como é o caso meu aqui ó ela produz gomos bem grandes bem distanciados né produz muito caldo e um caldo muito doce tá bom então é isso aí vamos fazer então a colheita do nosso biribá para o vídeo não ficar muito longo meus amigos então para quem não conhece aqui na nossa frente está um pé de biribá como acabei de falar é uma planta da família das anonácias da grande família das anonácias onde tem a pinha a gente tem a temóia xerimóia graviola tá bom essa fruta também é muito comumente chamada de conde por aí tá essa aqui vou mostrar para vocês toma fruta bem bonita mesmo olha só e esse vídeo que eu já digo ao meu amigo o osto do canal pomar do osto né o osto há pouco tempo colheu lá na minha frente até o cara tem fruto todo tipo lá e claro também tem um biribá osto esse vídeo para você humildemente tá bom um grande abraço para você aí seu canal cresça muito que deus te abençoe cada vez mais vamos lá pessoal eu vou colher essa daqui hoje olha só coisa linda gente que tá essa fruta aqui ó se eu consigo botar aqui no foco do sol é pra vocês verem melhor bom não tá dando pra ver bem mas eu vou com ela já já e vou mostrar pra vocês né ela é na luz do sol ali tem mais olha só né meu pé é pequeno não deu tanto assim questão de falta de água não tem como molhar né que ela fica então é a merced da natureza né a merced da chuva então vou fazer a colheita aqui agora né e vou mostrar pra vocês aí ó vou até pausar um pouco porque ela cair no chão tá bom já vou voltar com essa planta melhor com essa fruta já colhida meus amigos estão voltando já com a fruta colhida gente olha que coisa linda né que espetáculo da natureza isso aí gente olha só eu não sei vocês mas eu gosto muito de plantas gosto muito especialmente de frutíferas gosto de todas as plantas né olha só que maravilha aqui perto também a gente tem ó mamão mamão Havaí né em breve a gente vai tá aí colhendo se deus quiser também vamos aqui procurar um ponto melhor pra mostrar pra vocês olha só gente que espetáculo de fruta né o meu amigo o Osto mais uma vez que provou essa fruta sabe né o Osto essa fruta ela é boa né tem o seu sabor particular não é tão doce quanto a pinha não chega nem perto né mas tem um sabor bem agradável né eu diria que é um sabor mais light mais suave né tem o seu valor vale a pena ter no nosso pomar e daqui a pouco eu vou cortar uma outra que eu já colhi a tempos aqui e vou deixar aqui para vocês apreciarem tá bom então mais uma vez muito obrigado a todos você que chegou até aqui que assistiu esse vídeo aí né se não é inscrito no canal se inscreva voltando a repetir o nosso foco é normalmente sobre plantas e enxertos né com muita atenção para as enxertos e em breve novos vídeos aqui meu muito obrigado a todos mais uma vez fique com deus e até uma próxima oportunidade se ele assim permitir agora só para acabar de fechar o vídeo como prometido aqui está a outra fruta cortada ao meio né para quem não conhece possa dar uma olhadinha e ver como ela é por dentro como eu disse é da família anonassas e como tal são muito parecidas por dentro é lapinha xerimoia temoia graviola né como vocês podem ver aí pessoal então tá aí fechando o vídeo trazendo mais essa linda fruta e para quem não conhecia mais uma vez muito obrigado a todos e fiquem com deus